Me mostra a Tua glória Me mostra a Tua glória Me mostra Me mostra a Tua glória Sim, Jesus Me mostra a Tua glória Me mostra Me mostra a Tua glória Me mostra a Tua glória Quero ver Tua glória Como Moisés Luzes relâmpagos Som de trovão Mas não temerei Não temerei Me mostra a Tua glória Me mostra a Tua glória Me mostra a Tua glória Deus, Deus, Deus Me mostra a Tua glória Eu quero ver Me mostra a Tua glória 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 Me perco em Teus olhos Me mostra a Tua glória Me mostra a Tua glória Me mostra a Tua glória Estamos rendida Estamos rendida Estamos rendidos, Deus Estou aos Teus pés Diga a Ele Eu não temerei Não temerei Não, não, não Não temerei Senhor, não temerei Senhor, eu preciso ver Me mostra a Tua glória 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 Dimeu que é a Tua glória Me mostra a Tua glória Deus, Deus É o favor do nosso coração Senhor Me mostra a Tua glória Me mostra a Tua glória Me mostra a Tua glória O meu anseio amado O meu anseio amado O meu olhar para Ti Estarei Tua presença Onde é o meu lugar Meu anseio amado Meu anseio amado O meu olhar para Ti Estarei Tua presença Onde é o meu lugar Meu anseio amado Meu anseio amado O meu olhar para Ti Estarei Tua presença Onde é o meu lugar Meu anseio amado O meu olhar para Ti Estarei Tua presença Onde é o meu lugar O meu anseio amado O meu olhar para Ti Estarei Tua presença Estarei Tua presença Onde é o meu lugar Meu anseio amado Meu anseio amado O meu anseio amado O meu olhar para Ti Estarei Tua presença Onde é o meu lugar Meu anseio amado O meu olhar para Ti Estarei Tua presença Estarei Tua presença Onde é o meu lugar Meu anseio amado O meu olhar para Ti Estarei Tua presença Porque Mãe O meu anseio amado Me mostra Tua glória Estarei Tua presença Me mostra a glória Me mostra a tua glória Vamos aumentar a nossa voz pedindo Ele Me mostra a tua glória Deus, 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 Deus Me mostra a glória Me mostra a tua glória Senhor, Senhor, Senhor Eu preciso ver Me mostra a tua glória Me mostra a tua glória É tudo o que eu preciso É tudo o que eu preciso Me mostra a tua glória Me mostra a tua glória Vem, 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 vem Me mostra a tua glória Me mostra a tua glória Vem, 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 vem Me mostra a tua glória Vem, Senhor Me mostra a tua glória Vem, 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 vem Vem com tua glória Vem, 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 vem Vem, vem, vem com tua glória Vem, 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 vem Vem com tua glória Vem, 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 vem Levante as suas mãos e peça Vem com tua glória Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem com tua glória 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 Amém. 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 Amém.